Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Iniciemos nossa manhã de sexta-feira em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Tomé, rogai por nós. Hoje a igreja celebra a festa de São Tomé Apóstolo. Aquele que duvidou da ressurreição de Jesus. Como havia falado para você, prezado ouvinte, que às sextas-feiras nós retomaríamos o tema da assídia, o vírus que mata o amor, como nos escreveu São Gaspar Bertone. Nós vamos dar sequência, sempre às sextas-feiras, a esse tema tão importante que nos ajuda na nossa penitência, no nosso jejum, como intenção para vencer as tendências que não agradam a Deus, que vão nascendo dentro de nós em razão do pecado, da moleza, da frieza espiritual, da falta de adoração. Citando os padres da igreja, São Gaspar Bertone diz que o assidioso, por causa do torpor espiritual, perde o controle da própria vida e se torna como uma nave que perdeu o leme, ficando à deriva da tempestade. A vida, diz ele, não mais vigiada e não guiada pela razão e pela vontade, é agitada pelos instintos, transcurrando a prudência e a atenção previdente. O assidioso deixa desguarnecido as portas do coração e os vícios desenfreados se tornam donos, atirando o espírito no remoinho das confusões e na mais completa anarquia. Então a alma se torna insensível e, portanto, indiferente diante dos piores males. A indiferença do assidioso é comparável à estupidez de quem não percebe os perigos porque perdeu a sensibilidade diante do mal e não enfrenta as situações perigosas com a coragem e os sacrifícios necessários. A apatia conduz ao esfarcê-lo porque não toma as decisões necessárias. O assidioso não tem convicções profundas, nem bases firmes. Enfim, com nada se preocupa. Não aceita os sábios conselhos da prudência e, como um barco furado que perde tudo e como uma nave sem comando, se deixa transportar por qualquer vento de doutrina. O resultado é que o assidioso acaba ficando vazio, exausto, sem forças e sempre triste. Os músculos do espírito se atrofiam por falta de exercício. Chega-se a paralisia espiritual que impede de praticar boas obras, atos de caridade e de misericórdia e de acolher a ajuda da graça divina. Ainda é possível, diz o santo, sair dessa situação ou não há mais nada que fazer. Ele sugere três meios. É necessário lançar a âncora, isto é, confiar em Deus e permanecer firme no propósito de continuar o caminho espiritual. armar-se da constância e coragem ante as adversidades que podem durar longos tempos. Unir-se a Deus com as três cordas, fé, esperança e caridade, a fim de conseguir força de vida espiritual e energia para a ação. A fé, diz ele, é o fundamento sólido contra todo o vento de erros. A esperança na glória prometida dá forças nas tribulações. A caridade, isto é, o amor derramado em nossos corações, impedem a ruptura da comunhão com Deus que acontece com o pecado. Importantíssimas estas pontuações de São Gaspar Bertone, porque elas mostram realmente o estado deplorável a que chega a alma assidiosa. A assídia leva a isso, leva a essa falta de entusiasmo e quebra toda a expectativa de esperança, de amor, de unção e de desejo de Deus. Eu creio que nós poderíamos pedir, né, a São Tomé, apóstolo, que também duvidou e parecia que estava entrando por esse caminho, mas quando ele viu Jesus, ele reafirma a sua fé. Meu Senhor e meu Deus. Vamos ouvir este versículo da Bíblia. O Evangelho da Missa de São Tomé, João 20, 24 a 29. No final, depois, disse Jesus a Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse, acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Essa palavra é bonita e muito profunda para nós. Para a gente cortar de vez a tendência ao caminho da assídia. esse vírus que mata o amor, que mata o entusiasmo, que predispõe o nosso coração a uma tristeza sem fim. O cristão é chamado a fugir. Fugir com toda a força dessa tentação da assídia, que é uma devassidão. A assídia leva a devassidão. São Gaspar diz que a devassidão consiste em deixar tudo correr a soltas. sem algum controle. E incorrem nesse vírus todos aqueles que, diante da dificuldade em bem se comportar e em acolher uma regra de vida, desanimados em fim de poder se governar a si mesmos, não confiam na divina misericórdia, se abandonam e se entregam completamente sem qualquer resistência. Ah, Deus não existe, Deus não me ama, Deus não me dá as coisas. Deixam-se arrastar como nave sem guia. Assim, do infeliz devasso se pode dizer, conforme provérbios 23, 34. Será como um que dorme no meio do mar, como um nauta adormecido que perdeu da mão o leme. O texto hebraico diz como um que dorme enquanto está no alto ou em cima da árvore mastro. Isto é, no ponto de vigia elevado de onde se pode ver eventuais piratas ou escolhos ou outros perigos para avisar os navegantes. Se de fato ele dorme, expõe ao perigo todos os marinheiros e também a si mesmo e corre o risco de despencar lá do alto. Da mesma forma acontece com o dissoluto que dorme por embriaguez ou por descuido. Portanto, fica para nós nesta sexta-feira, dia de penitência, esta meditação de São Gaspar Bertone tão oportuna para evitar que a nossa vida entre nesse ambiente do vazio e da desolação. Na próxima sexta-feira a gente retoma esse tema que é tão importante e as pessoas têm manifestado muito interesse sobre esse tema, sobretudo nesta época confusa que vivemos e necessitamos tanto da firmeza interior para superar as dificuldades presentes e também aquelas que virão depois dessa pandemia porque junto da pandemia vem todas as outras misérias que podem nos prejudicar. Vamos orar. Pai de bondade, Deus de amor e de poder, toca o nosso coração nesta manhã como tocastes a vida de São Tomé. Livra-nos, Senhor, da assídia, da morte interior, da falta de perspectiva, da tristeza e da dor. Conceda-nos, Senhor, a graça da virtude da superação dos vícios, das tendências, da moleza espiritual e de tudo aquilo que nos afasta do bem, que nos afasta do outro, que nos afasta de Ti, Senhor. Cuida de nós, ó Deus. Toca o coração do ouvinte, especialmente dos que passam por tormentos que estão se sentindo a sós em alto mar. Deus renova as nossas forças e toca ao coração dos que sofrem as dores do corpo e as dores da alma. Amém. Pela intercessão de São Tomé, venha sobre você, ouvinte amado, e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus em nossas vidas. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. tchau, .